Uma cabeleira, vamos comentar sobre esses dois penteados que eu postei aqui essa semana Gostaria de mostrar aqui pra vocês, pra vocês não cometerem esse erro De querer apenas essa parte da trança, fazer uma trança simples aqui Pega o cabelo, faz a trança e jogar essa trança pra trás Essa forma aqui você vai fazer como se fosse a cliente, ela faz isso, ela consegue fazer isso Não cometa esse erro de apenas fazer uma trancinha simples na frente e jogar pra trás e querer prender essa trança Porque nesses dois penteados, uma com a trança mais exposta, em 3D, a outra já não É uma trança mais simples, porém as duas são embutidas Então traga esse ar profissionalizante no seu penteado Vamos observar que também a forma de prender Uma tá uma bem mais aqui em cima, a outra tá bem mais embaixo Então é conforme o gosto da cliente, você sempre vai perguntar e ver o que ela prefere Ou então conseguir ler direitinho onde tá posicionando essa trança na hora de prender Se você gostou desse vídeo, já me segue aqui Porque eu ensino cabelera e cristãs a realizar qualquer penteado com segurança E faturar mais de 3 mil por mês E aí E aí E aí